Emendas dividindo 50% para a educação, saúde e cultura. E desse 50%, 50% destinado à área da saúde, especialmente, preferencialmente para os hospitais regionais. O impasse foi que nós temos uma PEC aprovada na casa, que estabelece o regramento de 33% para cada uma das áreas, educação, saúde e cultura. Então, ficou impedida essa proposição da deputada Lucie. O segundo impasse foi uma emenda do deputado Nerinho, onde ele estabelece que, na parte cultural, seria exclusivamente aplicado em artistas e estruturas locais. Qual é a intenção do deputado? É que haja um incentivo maior para as empresas que produzem cultura no Piauí, como também para os artistas. As empresas que têm estrutura de palco, de som, de iluminação. Então, a emenda determina que as emendas só poderiam pagar essas empresas sediadas no Piauí e pagar artistas do nosso Estado. Há uma resistência por parte de alguns deputados e houve pedido de vista. Para que a gente possa, na próxima quarta-feira, ter uma definição em relação a isso. Então, o deputado João Márcio e o deputado Jesse Valdo solicitaram conjuntamente vista desse processo. E esperamos que eles apresentem, já na próxima sessão, na quarta-feira, qual é a sua sugestão em relação a esse tema. Então, vamos lá. Então, vamos lá.